Olha, mais um convidado super especial do varejo. Bom dia, Adriana, tudo bem? Prazer, meu nome é Felipe, eu sou da Integral Média, farmácia de livros de Niterói, no Rio. Prazer estar aqui no evento, um evento muito bacana, muito bem recebido. Era isso que eu queria te perguntar, como é que foi a experiência de participar do Black Friday? Muito bacana, desde a entrada até o momento, muito bom, muita novidade legal vindo aí, muita surpresa boa, produtiva, e vai dar certo, a parceria vai render mais. Estamos juntos, então, na Black Friday, quais são as expectativas? Os melhores possíveis. Já falei com o meu time aqui, a Beth e a Maria. Oi, linda! Que a gente vai entrar pra fazer um trabalho bacana, prestar um bom serviço pro cliente final e ficar como referência aí no mercado. Maravilha, ó, Timasso CR Consulta Remédios. Maravilha, ó, Timasso CR Consulta Remédios.